Eu sou Francieli Lovasky Kielpinski-Borré, sou professora da Rede Municipal na Escola Municipal da Vicanabarro, atuando nas turmas de segundo e quinto ano e resolvi fazer o curso do SEBRAE porque veio a confirmar muito da minha proposta que já é um pouco empreendedora, não nos passos do negócio de uma empresa, mas na visão de construir um aluno cada vez mais visionário, com atitude que possa fazer diferença no meio que ele está inserido e construindo o futuro dele, cada dia pensando no amanhã, porque o nosso futuro começa nas nossas pequenas atitudes do nosso dia a dia e eu vejo hoje, no último dia de curso, depois de muita aprendizagem, de muito debater e construir as nossas práticas, que realmente todas as expectativas se confirmaram, que isso só vem enriquecer o nosso trabalho, enriquecer a prática na escola e fazer com que o aluno aprenda de fato com qualidade, com oportunidades e que ele construa no seu ambiente de escola uma rede de conhecimentos que vai muito além dos conteúdos da sala de aula, que ele possa aplicar isso para a vida dele. Obrigado. Obrigado.